Saindo aqui do estacionamento Agora vamos ver se a gente Falou, obrigado Vamos fazer um passeio aí Uma trilha A trilha do platô Vamos ver, eles estão falando Um fala que está aberto Outro fala que está fechado Vamos ver A gente vai ver já Como que está Funcionando A trilha O tempo mudou, hein? É descendo? É subindo Cidade pequena É bom que é tudo pertinho, né? Tudo pertinho Segundo informações que nós tivemos aí É bem pertinho Vamos gravar o caminho aqui Para uma parte do caminho Para vocês Verem Olha aí A cidadinha Cidadinha bonita, hein? Olha aí, ó Cidadinha de Monte Verde Isso aqui era um destino Que a gente já programava Já há um bom tempo Para vir Mas nunca Deu certo Né? Nunca foi possível Hoje, graças a Deus Deu certo Olha aí, ó Tudo que A gente luta Uma hora Consegue, né? Aí, que legal Aí Segundo que o rapaz Nos informou ali Que é 2km Mais ou menos Pertinho Para chegar Olha aí, ó Vamos virar À esquerda Aqui, hein? Platô Esse passeio aqui Acho que vai dar um vídeo Exclusivo, hein? Só dele Vamos ver Já está dando para ver Olha Está dando para ver A serra já aqui, hein? E aí, ó É um restaurante aí Pelo jeito, hein? Vamos ver aqui Para onde é que é Se ver Chapão do Bispo Olha lá Que tudo irá Pousada Aqui tem muita pousada, hein? Chapão do Bispo Péu da redonda Aqui tem uma ladeirinha Boa, hein? Uma ladeirinha Boa Deixa o carrinho Um pouquinho Beleza, pessoal? Vamos iniciar aqui A trilha do Do Platô Está subidinha aqui Não é muito Olha lá A dona Luciana Já vai indo ali, ó Aqui tem uma Estacionamento Aqui, ó Olha lá Aí dá para Ter uma ideia Vamos lá Subidinha aqui Parece que não é muito Olha lá Muito massa não, hein? Vamos lá Fazer exercício Mesmo a contra gosto É o jeito, né? De Luciana Olha lá Subidinha aqui É brabo, hein? Olha aí, pessoal Iniciando a trilhazinha Vamos que vamos, né? Devagarzinho Uma aguinha gelada Olha aí, ó Vai ficando para lá O carro está lá embaixo, ó Olha lá E nós vamos para cá Olha aí, ó Agora sim Gravar um pedacinho aqui Para vocês verem, hein? Olha só Natureza pura Nós erramos o caminho, galera Andamos uns Trinta metros Olha aí É desse jeito, hein? Galera Dá uma paradinha aqui Para descansar, hein? O negócio está sinistro Estamos morrendo Deus é mais, hein? Jesus Dá uma manjada Para vocês verem, ó Olha Olha só Rapaz Rapaz O negócio é louco, hein? Você vê o pessoal Você vê o pessoal fazendo O pessoal fazendo Nos vídeos Parece que é facinho, né? Mas estamos morrendo em pé aqui, hein? Vamos obrigada a dar uma parada aqui Vamos continuar Chegando lá a gente mostra Vamos retomando aqui, hein? Depois do fôlego tomado Jesus Negócio Galera Vocês não tem noção, hein? Recomendo para todo mundo Vim, viu? Vamos que vamos aqui, ó Eu e a minha companheira Luciana Olha aí, ó Negócio é sinistro, hein? Você sabe que a gente não está acostumado A fazer trilha, né? A gente sente bastante, viu? Galera Finalmente Finalmente Chegamos Olha aí, ó Olha só Que coisa Coisa fantástica Vocês pensam que nós chegamos? Não Ainda tem que subir mais um pouquinho ainda Olha lá A dona Luciana já está Se deliciando com as maravilhas Aí, ó A gente tem que subir mais um pouco aqui, ó Ainda não é o finzinho, não, hein? A gente tem que andar mais um pouquinho Vale a pena a visão, dona Luciana? Não Olha só Um ventinho aqui Mas vale a pena, viu, pessoal? Olha aí, ó Nós vamos subir mais um pouquinho Olha aí, ó Magnífica, né? Vale a pena, hein? Vale o cansaço Vamos firme Eu e a minha companheira Luciana Vamos que vamos Voltamos pra trilha, hein? Agora sim, hein? Luz à vista Terra à vista Paisagem linda à vista Aí Agora sim, hein? Agora sim Chegamos Olha aí, pessoal Morro do Platô Nossa, é tanto lugar bonito Que a gente nem sabe pra onde a gente vai Vamos aqui Vamos dar uma olhada aqui Olha aí, pessoal Que coisa, hein? Que coisa linda, hein? Olha aí, ó Consegui aqui É cansativo Mas vale a pena, viu? Aqui tem um pessoal já aí, ó Pessoal Aproveitando aí, ó Maravilha Olha só Tá um pouquinho coberto, hein? Olha Olha a vista, pessoal Olha aí Capitinho Tá um pouquinho coberto hoje Maravilha O negócio aqui é muito bonito, né? Nossa Não dá nem pra Explicar Só as imagens, né? Imagens falam por si Olha aí, ó Olha aí Olha aí, pessoal Olha aí, ó Olha aí Mais um take aí, pessoal Aqui da pedra do Aqui da pedra do Platô Na cidade de Monte Verde Aí, ó Gosta de contemplar a natureza Olha aí A gente A gente Gançou um pouquinho pra subir Mas Vale a pena, hein? Demais, viu? Pegando um pouquinho de vento aí Mas não tem jeito Aqui é assim mesmo Mas vale a pena, hein? Olha aí Veríssimo na estrada Trazendo vocês pra Conhecer o sul de Minas É isso aí, ó A dona Luciana ali, ó Tá descansando, ó Hoje é pena que tá Esse nevoeiro aí Não dá pra ver a cidade Ali fica uma cidade Ali fica uma cidade ali Que agora não me recordo o nome É Uma cidade Do estado de São Paulo Mas O que a gente consegue ver Já é magnífico, né? É Fantástico Olha aí, ó Não mudou muito, não Só o cabelo que sobrou É uma morada O que é isso? Começou a fazer A situação e apareceu Olha lá A dona Luciana Tá lá em cima Mais uma panorálica aqui Olha aí, ó Mais uma panorâmica Olha aí Mais uma panorâmica Aí Essa sim A затем A Sé A nação A 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 Obrigado.